Aê galera, pra quem não me conhece, eu sou Maurício Silva, eu tenho 45 anos, sou nascido em Belém do Pará e moro aqui em Curitiba. O Brasil que eu quero é o Brasil que tenha muito mais dança. Copa 2018, bora dançar! O Brasil, quando ela passa, a gente grita é do Brasil. O Brasil, seu Deus! O Brasil, explodiu, quando ela passa, a gente grita é do Brasil. Toda mulher brasileira já nasce de fábrica com um pandeiro. Bata em samba no pé, achar na cintura e flagra o corpo inteiro. Deixa os gringos zoar com aquele pastinho de 7 a 1. Hoje a gente vai desafiar o mundo inteiro. Explodiu, quando ela passa, a gente grita é do Brasil. Explodiu, quando ela passa, a gente grita é do Brasil. E a mulata vai no ataque A loirinha vai armando A ruivinha e a morena Na defesa rebolando É o WM, é o Laçadana Desconta no 7 a 1 E a torcida comemora Quando a bunda faz boom Na Copa do Bumbum Na Copa do Bumbum Treme o bumbum, desce o bumbum Na Copa do Bumbum Na Copa do Bumbum Joga o bumbum, desce o bumbum Na Copa do Bumbum Na Copa do Bumbum Na Copa do Bumbum Vem com o gigante Brasil Explodiu Quando ela passa a gente grita do Brasil Explodiu Explodiu Quando ela passa a gente grita do Brasil Coleada da Brasileira Copa do Bumbum Vai jogando, jogando Vai, 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 vai O Brasil ficou pequeno, agora é mundo Xiii